Empresários, trabalhadores do setor de panificação e auditores fiscais se reuniram em um debate para discutir as leis que tratam da adequação para a garantia de mais segurança entre os funcionários e operadores de máquinas do ramo. O objetivo desse evento é constituir uma câmara setorial na indústria da panificação. O que é uma câmara setorial? É uma espécie de fiscalização coletiva que o Ministério do Trabalho realiza, onde ele estabelece prazos para os empregadores daquele setor se regularizarem. De acordo com o Auditor do Ministério do Trabalho e Emprego, existe legislação específica que trata da atividade. Essa norma, ela basicamente foi renovada em 2011, né? E isso apareceu em alguns prazos para esses empregadores, esses prazos já praticamente expiraram, né? Especialmente no que concerne a proteção de máquinas. E tá na hora, né? Chegou a hora da gente sentar com esses empresários e deixar bem claro o que nós queremos. O que nós, enquanto sociedade, enquanto empresários, enquanto instituições públicas, queremos para o trabalhador, né? Entre os problemas enfrentados pela fiscalização está a notificação dos acidentes. Eles são relativamente pequenos se a gente comparar com as subnotificações, ou seja, tem acidentes que claramente foram do setor, foram informados, não foram informados, mas o trabalhador chegou acidentado e em algum momento teve que ser mantido pela Previdência. Então, vamos lá.